As terríveis histórias que papai me contava, por David Downey. Meu pai. Meu pai gosta de me contar histórias, histórias terríveis. Eu não acredito que ele tenha a intenção de me contar histórias de terror. Ele simplesmente gosta de conversar comigo. Nós andamos pelo quintal juntos, meu pai e eu, e ele me mostra as plantas e criaturas que ali vivem e me conta suas histórias. Histórias horríveis. Ele segura a minha mão e aponta para abóboras e feijões e sapos e aranhas enquanto conta suas histórias. Ele não tem uma voz muito alta, ele tem uma voz bastante suave. O tipo de voz que você espera de um pai que conta histórias de coisas boas, mas acontece que ele não faz isso. Eu não sei se ele me conta essas horríveis histórias porque ele está ficando careca ou porque elas são as únicas histórias que ele conhece. Ele é uma pessoa com muita fé, meu pai. Ele diz palavras rudes e depois pede perdão a Jesus. Ele também resmunga bastante, bem baixinho, e caminha com uma bengala. Animais gostam dele e crianças. Ele é amigável com crianças e com animais e passa bastante tempo com plantas. Ele planta flores e trepadeiras e árvores e arbustos e vegetais. Ele não canta enquanto trabalha, meu pai, embora sorri quando está feliz, o que é quase o tempo todo, exceto quando ele se machuca, o que acontece quase sempre. Quando ele se machuca bem feio, normalmente em sua cabeça careca, ele acaba rogando uma praga e diz, poxa vida, e algumas palavras feias. Ele fica brabo e sua dor na perna fica ainda pior. Ele fica ríspido e carrancudo e você não gostaria de ficar perto dele depois disso. Ele continua trabalhando, embora porque o pai do meu pai gostaria que ele fizesse isso. Trabalho é o que um pai faz, e era isso que papai fazia. Assim como suas histórias, eu não tenho certeza se papai percebe isso, mas todas as suas histórias terminam de um jeito terrível. Elas podem até começar bem e ele poderá até dizer, ah, isso me lembra uma pessoa que eu conheço, antes de contar uma história que parece ser legal e excitante, mas que na verdade termina de uma forma horrível. Papai não pretende me assustar com essas histórias. Eu não acho que ele sabe que elas são realmente assustadoras. Ele somente pensa que é uma história que ele conhece da sua vida e que como seu filho poderia estar interessado em escutar. Porque todas as histórias são verdadeiras. Ele não as inventa, o que eu às vezes finjo que é mentira quando estou acordado à noite. Porque se todas as histórias que papai conta são verdadeiras, então o que vai ser da minha própria história? Elas vão terminar de um jeito terrível também? Papai acha que não. Ao menos é o que ele me diz quando eu estou assustado. Ele é sempre muito gentil quando eu fico assustado. E lê para mim antes de dormir livros que não são tão assustadores porque simplesmente não são suas histórias. Na verdade, essas histórias terminam de uma forma meio chata. Porque as histórias do papai são as melhores, mesmo que terminem de uma forma assustadora. A pedra na estrada Toda vez quando o papai e eu saíamos de carro e pegávamos um engarrafamento, ele me contava essa história. Eu não sei se ele se esquecia que já tinha me contado essa história antes, mas toda vez que sentamos e esperamos o carro da frente se mover para andarmos, ele me conta essa história de novo. Eu me lembro de estar preso no trânsito uma vez, ele diria. Quando eu era um jovem homem com uma cabeça cheia de cabelos, eu estava viajando para Tuomba para ver a sua mãe. Sim, papai. Aí eu responderia, olhando diretamente para ele. Aí ele me diria como ele dirigia por entre as montanhas, aonde a estrada vai de curva em curva como se fosse uma cobra. E como ele tinha que dirigir bem devagar para ter certeza que não atropelaria algum ciclista que estaria escondido atrás de uma curva. Em um final de semana, quando ele tinha saído para poder visitar minha mãe depois de passar uma semana ensinando a crianças na escola, o trânsito parecia estar bastante lento. De repente ele parou totalmente, o que causou em papai uma grande irritação. O que é isso? Meu pai gritou, enquanto olhava na frente. O carro ia se arrastando aos trancos e barrancos, poucos metros por vez. Isso foi antes dos telefones celulares, então meu pai não tinha mais nada a fazer a não ser reclamar e esperar pelo movimento do trânsito. Dez minutos se passaram, e então vinte, até que finalmente conseguiu virar uma curva onde ele viu um policial. Olá, policial, disse meu pai, que sempre tentava ser educado mesmo quando estava bravo. Você sabe por que o trânsito está tão devagar? Claro que sim, o policial respondeu. Aconteceu um acidente logo ali em frente e você terá que contorná-lo. Papai virou o pescoço e deu uma olhada através da sua janela. O policial estava certo. Uma enorme pedra havia se soltado de uma montanha e estava bloqueando a passagem onde meu pai dirigia. Era a maior pedra que meu pai havia visto. Parecia ser maior até que um carro. Por Deus, disse papai, essa é uma grande de uma pedra. Os carros se moveram, mesmo bem devagar, ao redor da pedra, um a um, enquanto outro policial acenava para que pudessem passar. Papai pegou e ligou o carro, e era sua vez de dar a volta ao redor da pedra. Este é o ponto onde a história se torna terrível, porque enquanto o papai dava a volta na pedra, a qual era maior que seu carro, como ele suspeitava, ele olhou mais de perto e viu uma coisa estranha. Havia uma pontinha azul debaixo da pedra. Parecia uma coisa de uma largura bem fina que tinha ficado presa, a não ser pelas bordas. Que cargas d'água é isso? Perguntou papai consigo mesmo. E foi somente quando ele passou para a frente da pedra e viu o que parecia ser uma lanterna esmagada, que ele percebeu o que havia acontecido. Havia um carro embaixo da pedra. Um carro que estava andando bem na frente do carro de papai, com pessoas dentro. Em um momento, eles estavam dirigindo, rindo e se preocupando com seus problemas, ou, na verdade, não fazendo nada. Quando uma grande pedra caiu da montanha, os esmagou junto com o carro na estrada, os reduzindo ao tamanho de uma panqueca. Foi horrível. E talvez eles nem soubessem o que tinha acontecido. Eles foram de humanos para uma panqueca em menos tempo que você levou para ler essa frase. Que dó, pensou papai enquanto dirigia rapidamente. E ele tem contado essa história desde então. O experimento científico. Eu disse a papai uma vez que gostava de ciências e que queria estudar um pouco mais quando estivesse no segundo grau. Ah, a ciência, disse ele. Eu conheci um professor de ciências uma vez. Eu sabia rapidamente que ele iria me contar uma de suas histórias. E que ela seria terrível. Sério, papai, disse eu. E como ele era? Ah, ele é um ótimo velho camarada, papai relembrou. Foi seu experimento científico que deu errado. Papai costumava ser professor, como dá para perceber. E ele tinha várias histórias sobre o assunto. Em uma de suas histórias, um professor que não era uma pessoa muito legal estava aparando a grama de sua propriedade, que ficava no subúrbio. Ele estava usando um daqueles aparadores automáticos com grandes e afiadas lâminas que giravam e giravam e fatiavam tudo o que passava por debaixo delas. Na verdade, eu adivinhei onde essa história chegaria, mesmo tendo, na época, somente dez anos de idade. O homem não tão legal está dirigindo o aparador por cima de pequenas áreas de sua propriedade, sobre a grama e embaixo de árvores. Ele passou a máquina por cima de uma cobra e até tentou passar por cima de um passarinho. Ele acariciava sua bagunçada barba enquanto fazia isso. Ao menos meu pai disse que ele fez isso. De certo, algum tempo depois, algo terrível aconteceu, como tinha de ser, e o homem caiu no chão enquanto perseguia um morcego. Ele bateu numa pedra e seu aparador de grama virou para cima dele e começou a cortá-lo. De certo, as grandes lâminas do aparador começaram a decepar suas pernas, o que era muito estressante para o não tão legal homem que gostava muito de suas pernas. Isso foi antes dos modernos aplicativos de segurança, papai explicou solenemente. E também antes dos telefones móveis, então o homem barbudo, que não era muito legal, mas que também não merecia ter as pernas decepadas, teve que ficar ali, chamando por ajuda, esperando não morrer. Por sorte, sua esposa foi ao seu encontro e conseguiu parar o cortador de grama e o levou ao hospital, onde conseguiram salvar sua vida, mas não as pernas do homem. Então, o terrível fim é que o professor nunca mais poderia andar depois que suas pernas foram decepadas em pedaços, porque ele tentava perseguir um morcego. Por isso, sua esposa comprou para ele uma cadeira de rodas e ele tinha que se carregar até a escola e usar uma rampa especial que havia sido construída para ele. A coisa engraçada, segundo meu pai, é que ter tido as pernas decepadas, na verdade, fez com que esse homem não tão legal e barbudo se tornasse uma pessoa legal no fim, uma pessoa que sabia o que realmente era importante na vida. De certo, meu pai achava que isso era realmente engraçado. Mas, de volta ao professor de ciências de meu pai, diferente do outro homem, esse camarada era uma pessoa que meu pai gostava e os outros professores e estudantes também, porque ele costumava fazer experimentos que explodiam, exuniam e que faziam faíscas coloridas. Todas as crianças de outras classes ficavam enciumadas. Em uma ocasião em particular, o professor havia feito um grande esforço para colocar os peckers sobre a mesa na frente de toda a classe, juntamente com os jarros de compostos químicos brilhantes. Cheguem mais perto, crianças, disse o professor. Este é um maravilhoso experimento que vocês irão contar para seus amigos e famílias para sempre. E para mais perto eles foram. Eles eram crianças grandes, crianças pequenas, crianças feiosas e crianças sorridentes. Algumas das crianças riram ao pensar que o experimento soltaria faíscas e daria arrepios, enquanto outras não estavam tão interessadas no assunto e desejavam poder dormir em suas carteiras. Jimmy estava certamente interessado. Ele era pequeno, esqualido e tinha corrido para a frente para que pudesse espiar o becker sobre a mesa. Também tinha Rex, que era muito alto e com braços desengonçados. Ele parou do lado de Jimmy e levantou a cabeça para assim não perder nada. O professor espalhou uma solução verde dentro do becker e então uma vermelha. Uma chama azul começou a queimar dentro do becker, fazendo a mistura borbulhar suavemente e devagar no começo. E então rápido e mais rápido e com maiores e maiores bolhas. O que vai acontecer, senhor? O pequeno menino perguntou, aparentando um pouco assustado. Ah, disse o professor, você vê, o composto vermelho representa, então, uma coisa horrível aconteceu, como eu sabia que aconteceria. De qualquer forma, meu pai nunca contava histórias felizes. O becker explodiu. Ele explodiu com tanta força que o diretor que estava a três salas de distância ouviu e fez seu chá tremer. Explodiu com tanta força que Rex, que era alto e desengonçado, foi atingido com pedaços cortantes de vidros no estômago, o que fez um enorme buraco em sua barriga e teve que ser levado às pressas ao hospital para que os médicos pudessem salvar a sua vida. E para o pequeno Jimmy, que estava olhando com toda a sua vontade para a mesa, a fim de ver o que iria acontecer, explodiu com tanta força que o topo de sua pequena cabeça se abriu na mesma hora e ele morreu, juntamente com seu professor. Foi horrível. E esta história de meu pai é o porquê eu não quero mais estudar ciência quando for para o segundo grau. O olho e o graveto. Eu gosto de brincar do lado de fora de casa. A maioria dos garotos gosta. Eu subo na minha bicicleta e com ela ando por todos os lugares, caçando tartarugas, lagartos e travessuras, o que está tudo bem para minha mãe desde que eu esteja em casa seis. A única coisa que minha mãe não gosta é quando eu me machuco, como eu fiz uma vez em que joguei areia no meu olho enquanto fazia bombas de lama para armar uma cilada para minha irmã. Mamãe não gostou daquilo. Seus olhos são preciosos, David, ela dizia, enquanto limpava a lama com uma toalha de rosto. Papai, claro, não me falou que meus olhos eram preciosos. Só ao invés disso ele me contou uma história sobre os olhos de pessoas que ele conhecia. Histórias terríveis. Como a história de quando ele foi para o acampamento escolar quando era professor. Ele foi para a ilha de Moreton com um grupo de crianças para uma excursão escolar. Eles pegaram a barcaça e viram um tubarão martelo e então acamparam na praia. Eles tiveram uma ótima estadia por lá e até conseguiram comer batata chips velha de graça em uma loja no centro da ilha. Foi somente quando eles estavam subindo para dentro de uma floresta tropical que as coisas ficaram terríveis. Havia sanguessugas em todos os lugares e embora um pequeno menino não soubesse, ele tinha uma pequena sanguessuga em seu rosto. Nada demais para falar a verdade, uma pequena sanguessuga. Elas são tão pequenas que normalmente você consegue tirá-las até com um pequeno toque do dedo. Só foi algo demais porque essa sanguessuga se retorceu passando para o lado do rosto do menino e foi para dentro do globo ocular do menino enquanto ele andava pelo caminho da ilha de Moreton com seus colegas de sala. Ele nem percebeu que ela estava ali. Ela era muito pequena. O único problema com pequenas sanguessugas é que a partir do momento que elas começam a sugar o seu sangue, o que é o que sanguessugas fazem, elas se tornam maiores. Normalmente é como nós as descobrimos porque fica tão inchado que incomoda. Inchadas com o seu sangue, o qual elas sugaram com suas presas. Você consegue tirá-las muitas vezes com sal, algumas vezes com um pouco de pele e um grito. Na verdade, sempre com um grito, porque sanguessugas são horríveis. Mas essa não é a parte horrível da história. A parte horrível é que a sanguessuga, na verdade, conseguiu se contorcer até chegar à parte de trás do olho do menino. Isso mesmo, na parte de trás. E uma vez ali, a sanguessuga começou a fazer o que sanguessugas fazem. Ela bebeu o sangue do menino, o que a fez ficar gordinha, muito gordinha. Uma sanguessuga gorda não cabe muito bem onde uma sanguessuga magrinha cabe. Uma sanguessuga gorda não cabe muito bem atrás do olho de um menino feliz. Na verdade, o feliz menino ficou mais e mais agitado quanto maior a sanguessuga ficava, porque a sanguessuga estava bem atrás do globo ocular do menino, bem perto do seu cérebro. Não é um lugar onde normalmente as coisas conseguem se encaixar, ainda mais coisas gordas. Mas se você pensa que o menino ficava agitado enquanto a sanguessuga aumentava, você devia ter ouvido seu grito quando o professor lhe disse que ele podia ver uma sanguessuga na parte de trás do seu olho, mas que ela estava tão apertadinha que ninguém poderia chegar até lá. A sanguessuga estava presa atrás do olho do menino e perto do seu cérebro. Uma sanguessuga gordinha. Isso foi horrível. Aos gritos, o rapaz teve que ser levado ao hospital para uma cirurgia de sanguessuga no olho de emergência. Ele sobreviveu, mas foi horrível. Esta não é, claro, a história mais terrível sobre o olho que meu pai já havia me contado. Ele sempre tinha outra história. A mais horrível história sobre o olho envolvia um garoto que estava brincando do lado de fora da casa com um amigo, e por acaso esse amigo era meu pai. Papai e o garoto estavam brincando nas ruas de Newcastle, que é o lugar onde meu pai cresceu. Foi o mesmo parque onde a irmã de papai, Magsie, encontrou metade de um dedo de uma criança em um balanço. De acordo com papai, ela o levou para a casa para sua mãe em uma caixa de palitos de fósforo. A mãe dele sentiu tanto nojo que jogou aquilo fora. Horrível. Então, eles estavam lá brincando, papai e seu amigo, no parque do dedo, se divertindo e rindo bastante, empurrando um ao outro e subindo nas coisas, como crianças saudáveis fazem. Foi quando o amigo de papai correu perto de uma árvore e teve o olho cutucado por um graveto. Nada demais. Só foi mesmo uma cutucada. Ninguém gosta de ser cutucado no olho, mas, a não ser pelo fato de ter ficado um pouco vermelho, o amigo de papai ainda conseguiu brincar por um tempo até dizer que queria ir para casa, o que acabou fazendo. Foi somente depois, à noite, que ele se queixou à sua mãe que seu olho estava incomodando um pouco e que ele estava piscando o tempo todo. A mãe do menino ficou preocupada como as boas mães ficam, mas ela disse ao seu filho para dormir e que iriam ao médico pela manhã caso o incômodo não passasse. E então, o amigo de papai foi dormir, como sua mãe havia dito, e se levantou pela manhã para ver se seu olho ainda o incomodava. Como só poderia ser, ainda o incomodava pela manhã, bastante até. Acontece que o olho do menino havia escorrido no travesseiro durante a noite e tudo o que havia sobrado foi um buraco de olho vazio onde seu querido olho costumava ficar. Absolutamente horrível. Isto é o porquê, segundo o papai, que é tudo muito engraçado até alguém perder um olho. É também o porquê todas as manhãs quando acordo, eu ainda olho para ver se meus olhos ainda estão no lugar antes de ir para a escola. O garoto e a janela do ônibus Sabe quando você coloca o braço para fora da janela do carro e seu pai sempre lhe diz para colocar de volta para dentro para que você não se machuque? Então, talvez o seu pai falasse isso, mas meu pai somente sorriu e me contou uma história quando eu coloquei o braço para fora. Sim, você pode imaginar o tipo de história que poderia ser. Toda vez que eu estou fazendo algo que leva o meu pai a me contar uma história e qualquer história eu paro de fazer. Na mesma hora. Porque todas as suas histórias são horríveis e eu não quero acabar em uma delas. Mas o menino dessa história não tinha ninguém para alertá-lo. Ele era só um pequeno rapaz da escola de papai. Eles costumavam pegar o ônibus escolar juntos, o que o garoto gostava tanto já que era o ônibus do seu próprio pai. Então ele se sentia muito importante quando pegava o ônibus desse garoto. Um dia, o dia da história de papai, ele e o garoto estavam pegando o ônibus depois da aula. Como sempre, o menino estava bastante orgulhoso de estar no ônibus e estava ajudando seu pai a guiar o ônibus pelas placas e sinais. O quão longe está, filho? O pai do menino perguntava na frente do ônibus. O menino esticava sua cabeça para fora do ônibus. Você até pode fazer isso hoje nas janelas dos ônibus. E dava uma boa olhada. Você tem muito espaço, disse o menino. Tão alto que todas as outras crianças puderam ouvir. Muito bem, pensou o pai antes de colocar o pé no acelerador. E bum! Fez o pescoço do garoto que foi pego por uma placa que estava mais perto do que o menino e seu pai pensavam. Horrível. Papai foi uma das crianças que saíram do ônibus gritando quando o menino caiu morto em seu assento. Olhos pulsando e o pescoço virado num ângulo quase impossível. E isso é o porquê eu não coloco os braços para fora do carro nunca mais. Meu pássaro comilão. Minha irmã Jane implorou a papai por um pássaro por anos. Por favor, papai, ela perguntava. A gente não pode ter um? E claro, no final da história, ele comprou para nós. Papai é um bom pai. Mas sendo papai, ele não queria ir somente numa loja e comprar uma gaiola comum para pássaros. Ao invés disso, ele construiu uma grande gaiola, um aviário com madeira e fez um galinheiro. Foi maravilhoso. E claro, todos nós queríamos pássaros. Meu irmão Robert, que ajudou o papai a construir o aviário, queria um peru, mas não ganhou um. Jane, que não ajudou em nada, queria um pavão. E não ganhou um também. No final, todos nós ganhamos periquitos. Eles são todos pássaros bonitos, os periquitos. Eles piam, pulam, voam e saltam. Você pode pedir a eles para sentarem no seu dedo e algumas vezes eles fazem isso, só pela graça de fazer. Eu tinha um periquito amarelo. Eu lhe dei o nome de comilão. Eu não sei por que lhe dei esse nome, mas ele era meu e eu o amava. A gente costumava passar todo o tempo juntos, comilão e eu. Ao menos quando eu não estava com o meu cachorro, Jacob. Comilão costumava me seguir em todos os lugares da gaiola quando eu estava por perto e pedir para fazer carinho em sua cabeça, o que eu sempre fazia. Ele até teve bebês, os quais ele cuidava e me deixava segurar enquanto eles se tornavam de rosa até azul claro, verde ou então alguma outra cor maravilhosa enquanto cresciam. Comilão criou uma família diversas vezes, até o dia em que ele pareceu estar um pouco velho, um pouco despenado. Ele caía, ficou cheio de nove horas, mas eu não me importava muito. Ele ainda era meu amigo e nós gostávamos de nosso tempo de diversão juntos depois da escola. Exceto que um dia, quando eu cheguei em casa, o comilão não estava lá. Onde está o comilão? Perguntei um certo dia. Meu pai me ouviu da sala de estar e veio ao meu encontro me pedindo para sentar. Ele tinha uma nova história. Uma história justamente deste dia. E eu já estava devastado antes mesmo dele começar. Eu já tinha ouvido as histórias de papai antes. E essa envolvia meu pai e meu pequeno comilão, o qual, nesse estágio, já não tinha nenhuma pena e parecia estar sendo comido por piolhos e lêndias de algum tipo. Ele era muito velho, David, disse papai. Foi melhor assim. Eu chorei e chorei enquanto pensava em comilão pulando com vontade na mão de papai uma última vez. Papai torceu o pescoço de comilão para acabar com seu sofrimento, o que era o constante tema do pensamento de papai, embora em sua mente isso usualmente envolvesse um tijolo. Foi ruim, mas não tão horrível quanto eu pensei que seria. Mesmo em meu luto, eu podia ver que isso foi o melhor para o comilão do que não ter nenhuma pena ou ser comido vivo por piolhos. O que eu não sabia, e o que vinha a saber depois de uns dois anos, era que esta não era toda a história. Com um estranho meio sorriso que eu acompanho em todas as suas histórias, meu pai veio a me contar o que realmente tinha acontecido. Eu tinha lágrimas em meus olhos enquanto torcia comilão aquele dia, David. Não foi fácil, deixe-me lhe contar. Não, eu não esperava que fosse fácil, papai, eu disse. Ele era meu amigo e eu fiquei muito triste. Não, eu não queria dizer isso, papai disse. O pequenino não morria, então eu tive que usar toda a minha força para apertar o seu pescoço. A parte horrível foi que sua cabeça saiu nas minhas mãos. Você sabe quando a história é horrível quando meu pai admite que ela é. Eu não consigo descrever a sensação do embrulho no estômago que senti ao pensar em meu pai arrancando a cabeça do meu pássaro com suas próprias mãos para acabar com o seu sofrimento. Por isso que eu me recuso a seguir qualquer sugestão de papai, que alguém deve ter seu sofrimento diminuído, especialmente com a sua ajuda. Uma consequência de escutar as histórias de papai por toda a minha vida é que eu não vejo as coisas da mesma forma que outra criança vê. Eu tenho a tendência de ver as coisas engraçadas primeiro. No dia dessa história, eu estava na minha pequena casa, na minha pequena rua onde minha família e eu passávamos a maior parte do tempo. Papai estava limpando o que ele faz toda vez que quer colocar as coisas em ordem e desligando todas as lâmpadas. Ele odeia quando a gente desperdicia eletricidade. Então, papai estava indo de quarto em quarto, resmungando e limpando e desligando as luzes quando ele chegou a uma mesa no escritório de mamãe. Na mesa estavam daqueles enormes prendedores pontudos para papel onde as pessoas podem prender uma conta, uma a uma, até que elas sejam pagas. Agora, papai não sabia nada sobre esse prendedor de contas a pagar, porque até aquele momento ele não sabia que estava em sua própria história. Se ele soubesse, talvez tivesse sido mais cauteloso, mas ele não sabia mesmo. E então, deixando uma moeda cair perto da mesa, papai se agachou com toda a sua vontade para pegá-la. Toda a sua vontade. E com toda essa vontade, a qual era considerável, ele bateu bem na direção da mesa quando foi subir de volta. Infelizmente, para papai, ele não sabia calcular bem a distância entre sua cabeça careca e a ponta do prendedor. Talvez porque mamãe tinha arranhado o seu olho com o mapa quando estavam viajando para Nova Zelândia, enquanto ela estava tentando dirigir. Qualquer que fosse a razão, a sua cabeça bateu no prendedor de contas com muita e muita força. Bateu com tanta força em seu olho que teria ido para dentro de seu cérebro e, para usar suas próprias palavras, acabaria com seu sofrimento. Mas não foi assim. O prendedor ficou preso bem no alto de sua cabeça, na parte de sua careca. Isso foi um pouco chocante para o meu pobre velho pai. Ele não estava acostumado a estar em suas histórias desse jeito. Ah! Ele gritou de horror. Porque era terrível ter um objeto pontiagudo preso em sua cabeça. Ah! Ele gritou de novo enquanto levantava com a ponta presa no osso de seu crânio. Ah! Ele gritou enquanto corria pelo quarto com toda aflição que é possível ter ao ver uma grande conta de telefone presa num percevejo bem em frente aos seus olhos. Ah! Ele gritou uma última vez enquanto passava correndo por nós em direção ao corredor sem saber realmente o que estava acontecendo com ele afinal. Ao menos até a hora que o percevejo caiu de sua cabeça. Sim, foi horrível. Mas para mim, um pequeno menino que havia escutado histórias o suficiente foi até bem normal. Foi horrível, mas engraçado também. Especialmente porque terminou bem, exceto pela pequena cicatriz em forma de dente na cabeça de meu pai. Talvez eu tenha me transformado em meu pai. Porque esta é agora minha própria história e eu comecei a contá-la para todos me ouvirem com um pequeno sorriso em meu rosto. Incluindo você. Obrigado. 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 Obrigado.